No quadro Campo Empreendedor, a Associação dos Cassinocultores do Agreste Alagoano fornece assistência técnica aos criadores de camarão. Campo Empreendedor. Oferecimento Sebrae Alagoas. A Cassinocultura tem atraído cada vez mais produtores na região agreste de Alagoas. São mais de 100 pequenas propriedades na região que exploram a criação de camarão em cativeiro. A Associação dos Cassinocultores da Agricultura Familiar do Agreste surgiu para resolver vários problemas, entre eles a assistência técnica. Eu estou aqui com o Rosemar dos Santos, que é presidente da Associação dos Cassinocultores da Agricultura Familiar do Agreste Alagoano. Vamos nos acostumando com o termo, porque Cassinocultura é uma novidade em Alagoas e também é uma novidade aqui na região agreste. E vocês resolveram, né, Rosemar, fazer uma associação. Então, hoje, como é que está a associação? Você é a única das pessoas? Realmente, a gente achou o momento mais propício, que estava trabalhando tudo muito solto, fazer a associação, meu amigo Edivaldo. E hoje nós temos 56 produtores engajados na associação, que é de onde veio muitas melhorias aqui para a gente. A Prefeitura de Arapiraca tem trabalhado em parceria com os produtores do município, garantindo assistência técnica e ajudando na comercialização. Prefeito, e a preocupação foi iniciada pelo nosso prefeito Luciano Barbosa, onde ele pediu que essa questão não é só você chegar e incentivar a produção, é você fazer desenvolvimento rural. Daí, então, quando a gente começou a dar visibilidade a essa exploração, todo mundo está ganhando, porque as pessoas aqui de Arapiraca não sabiam que havia produção local. A atividade ainda é nova na região agreste, tendo seu início há pouco mais de dois anos. Surgiu como alternativa para aumentar a renda dos agricultores. A água da região é considerada adequada para a atividade. Trabalho no sentido de desenvolvimento rural, fazendo com que todo mundo saiba que você produz camarão de qualidade. O sabor é diferenciado daquele que a gente consome naturalmente. Acredito eu que pela rapidez você coleta aqui, você faz a despesca aqui de manhã, de tarde já tem pessoas consumindo. No sítio Poção, em Arapiraca, a assistência técnica ofertada pela prefeitura tem ajudado os criadores. Existe já uma bolsinha já pronta, a gente tira, captura, tira esse excesso de água e a gente pesa aqui. Quando a gente faz, apesar de agir, nós vamos contar quantos camarões a gente tem nessa bolsa, fazemos a média do número de grama, que é o peso médio dele hoje em gramas. A gente tira essa média e nós sabemos quanto colocamos aqui e com isso a gente faz essa conta e vai fazer raçoamento, ou seja, nós vamos mudar essa quantidade de ração mediante essa pesagem. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoa Zural no Facebook e no Instagram. Até mais!